Olá amiga! Hoje vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas na hora de seguir uma dieta saudável, o abacate. Ele é uma fruta deliciosa, e muitas vezes recebemos informações confusas sobre seu valor nutricional, se engorda ou emagrece, e qual é a quantidade ideal para consumir. Vamos esclarecer essas dúvidas juntas. Mas antes de saber mais sobre o abacate, já se inscreva no nosso canal para não perder mais conteúdo, e deixa o like no vídeo. Primeiramente, precisamos entender que o abacate é rico em gordura, mas não é qualquer tipo de gordura. Ele é fonte de gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, consideradas gorduras boas, que ajudam a reduzir o colesterol ruim, LDL, e aumentar o colesterol bom, HDL, além de trazerem benefícios para a saúde do coração. Além disso, o abacate é rico em nutrientes essenciais, como vitaminas, A, B, C, D e E minerais, potássio, magnésio, cálcio, fósforo e ferro, fibras e antioxidante. Mas a grande questão é, o abacate engorda, ou ajuda a emagrecer? A resposta é, depende. O abacate é uma fruta calórica, cada 100 gramas contém cerca de 160 calorias, então se consumido em excesso pode sim contribuir para o ganho de peso. Porém, as gorduras boas presentes no abacate promovem maior saciedade, o que pode ajudar a controlar a fome e reduzir a vontade de comer doces e alimentos gordurosos. Então, qual é a quantidade ideal de abacate para consumir na dieta? Para quem busca emagrecer, a recomendação é consumir até um quarto de abacate por dia, ou seja, cerca de 50 gramas. Para quem pratica atividade física ou possui uma dieta mais calórica, pode aumentar um pouco mais a quantidade, mas sempre com moderação. E agora que já sabemos mais sobre o valor nutricional do abacate, podemos aproveitar todos os seus benefícios na nossa dieta de forma equilibrada. Se você está em busca de uma dieta saudável e com resultados efetivos, tem uma dica especial de amiga para te dar. Conheça o desafio 19 dias, que é um programa de emagrecimento completo que inclui receitas de suco detox, opções low carb, um plano alimentar completo criado por nutricionista, vídeos de treino para fazer em casa e ainda um grupo VIP para troca de experiências e resultados. Todo o material é super completo para você emagrecer. E o melhor, tudo isso por uma taxa única que está custando apenas R$ 25,00, que é uma promoção especial por tempo limitado. Clique no link na descrição ou nos cards, e comece agora o desafio 19 dias. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Tchau. 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 Obrigado.